Olá pessoas incríveis, tudo bom? O vídeo de hoje é muito, mas muito especial, porque vocês me pediram tanto, gente, mas tanto, pra fazer finalmente o tour pela penteadeira. E finalmente vai sair esse vídeo aqui no canal, né? Na verdade, essa penteadeira que eu comprei foi no ano passado, foi em meados, assim, de 2020. E aí eu fiquei decorando ela aos pouquinhos, aí fui dando jeitinho, organizei, por isso eu demorei tanto. Porque na verdade eu demorei bastante pra poder deixar ela do jeitinho que eu queria. Ela tá simples, mas tá com tudo que eu preciso no meu dia a dia, facilitando aí a minha rotina de skincare, de beleza. Então eu espero muito que vocês gostem. Então vambora, vamos começar. Já deixa o seu like pra mim aqui embaixo, se você pediu esse vídeo, se você gostou da ideia desse vídeo, compartilha esse vídeo com uma amiga sua, que adora ver aí vídeos de makes e vídeos de tour pela penteadeira. E agora chega de enrolação, vamos começar. O cenário total da minha penteadeira é esse. E ela fica justamente do ladinho da mesinha e da nossa cama. Aí ali eu deixei os computadores, que muitas vezes eu uso em cima dela também. Porque eu uso a minha penteadeira também de escrivaninha. Em cima a gente tem esse armário aqui, onde eu deixo os meus planejamentos pros próximos vídeos, comprinhas. Que eu fiz e ainda não abri, né? Pra gente poder abrir junto no vídeo. Minha penteadeira é essa daqui, que é a Retro. Ela vem com uns quatro pés, veio também com esse banquinho. E aí eu comprei esse tapete de pelego aqui, ó. Vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Comprei ele na Elo 7, que eu achei ele bem, bem bonito. Acho que combinou com o estilo mesmo da penteadeira. Do lado da penteadeira eu acabo deixando também um tripé. Tripé da minha câmera mesmo. Junto com essa wing light aí. Aqui do lado eu tenho um espelhão branco, que é meu xodózinho, não me desfaço dele por nada. Eu achei esse espelho muito, muito bonito. Eu adoro ele aqui no quarto. Bom, então vamos começar com a decoração de cima, que fica exposta na penteadeira. Vamos lá. Antes eu acabava deixando perfumes aqui em cima. Só que depois eu comecei a ler um pouquinho mais sobre isso. E eu vi que não era bom, porque o perfume pegava muito sol, né? E evaporava. Então eu agora guardo os meus perfumes lá no armário. Então eu deixei aqui só o que é mesmo de maquiagem. E alguns acessórios. Vou começar aqui com esse organizador, onde eu deixo todas as minhas paletas. Aqui na frente eu deixo esse dizer aqui. E vem uma comprinha na Maquiadoro. Que é Saiba Florir Onde a Vida Lhe Plantar. Pra mim isso tem muito significado. Aquela coisa, né? Da gente conseguir fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Então eu guardo, porque realmente tem um significado forte pra mim. E as paletinhas que eu guardo aqui são... Essa For Glow, da Mari Saad. A Red Rose também, da Bruna Tavares. Guardo também essa Sun Kisses da Mari Maria, que é uma que eu uso demais. Eu deixo as que eu uso mais pra frente e as outras mais pra trás. A Nine Shades, né? Que eu sou viciadíssima, vocês já sabem. E aqui mais atrás... Vou ter que tirar a Nine Shades. Mas eu deixo algumas paletinhas mais baratas, que eu uso menos. Essa daqui é da My Life. Tem essa paletinha aqui da Ruby Rose. Essa daqui é da Revlon. Tenho mais umas três aqui da SP Colors. Essa Vibrant que eu sou apaixonada, vocês já sabem, né? Já comentei sobre ela num vídeo de comprinhas aqui do canal. Aqui a gente tem também a Glow to Go, da Nadia Tambasco. É maravilhosa. Eu adoro essa paleta. Temos também essa daqui da SP Colors, que é uma de 35 cores. Essa paleta, ela é maravilhosa. Geralmente, porque eu não quero umas maquiagens assim, um pouquinho, mais coloridonas. Aí eu uso elas, né? Mas normalmente, eu uso mais essas daqui e a da Nadia Tambasco. Antes da gente passar pras próximas partes, gente. Eu vou deixar o link de onde eu comprei, que foi na Tricay. Aqui embaixo, pra quem quiser ter acesso, saber quanto que tá agora e tudo. E na verdade, eu fiz bastante pesquisa. Eu não tinha comprado nada na Tricay ainda. Só que eu via que eles estavam com uma boa pontuação no reclame aqui. E que o custo-benefício tava interessante. Então, eu resolvi comprar na Tricay. Porque esse modelo retrô também tinha em outras lojas, né? Então, eu realmente tinha que escolher em qual eu ia comprar. Vou deixar também as dimensões da penteadeira numa foto aqui do lado, nesse vídeo. Pra vocês poderem ter uma noção de quanto ela mede e tudo mais, tá bom? E também o valor de quanto eu paguei na época. Agora eu não sei. É possível que esteja um pouquinho mais cara, né? Aqui do lado das paletinhas de make, eu coloquei esse bambu. Pra mim, tem um significado super bacana. De frente pro espelho, que dá, assim, um volume a mais, né? E eu peguei justamente essa garrafa de vinho. Que foi no dia dos namorados, que a gente tomou aqui em casa. E coloquei, porque eu sabia que o bambu ia crescer aqui. Com essas raizonas, que ia ficar bem bonito exposto, né? Com a garrafa de vidro claro. Eu adoro essa estética. Eu acho perfeito, perfeito. Aqui, tá vendo? Que aqui tá começando a raiz. O ideal mesmo é que a água fique cobrindo. Preciso até completar aqui. E esse, na verdade, veio de um bambu que a gente já tinha no banheiro. E eu arranquei um pedacinho, que eu sabia que ele ia se desenvolver, que ele ia nascer mais. E aqui a gente já tem, ó. Mais brotinhos nascendo. Então deu super certo mesmo. Eu peguei assim, um pedacinho, arranquei, deixei o do banheiro lá, né? E esse desenvolveu super, super bem. Agora que ele tá de vento em polpa mesmo. Então ele ficou desse jeitinho. Desse outro lado a gente tem aqui esse copo, que eu comprei justamente pra guardar os meus pincéis. Eu só tenho esses pincéis, eu só guardo realmente aqueles pincéis que eu uso. Eu tô sempre higienizando eles aqui também. Aqui eu deixo os acessórios que eu mais uso no meu dia a dia. Tanto cordões, quanto brincos, anezinhos. Tudo eu deixo aqui nesse porta-joias pequenininho, que eu comprei no Mercado Livre. Já mostrei pra vocês no vídeo em que eu mostrei os meus porta-joias. Vou deixar ele linkado aqui em cima pra quem ainda não assistiu, tá bom? E agora, finalmente, vamos começar. A Kali já ali embaixo. A Kali ama ficar no tapetinho de pelego, gente. Meu Deus. Ela ama demais. Eu fico aqui trabalhando, né, e ela fica aqui no meu pé embaixo da banqueta. Bom, o banquinho que veio, ele veio em tecido e ele já sujou. Ele sujou de sombra que caiu. Eu ainda não sei exatamente como limpar. Se você tiver dicas, miga, de como limpar esse tipo de tecido aí, ó. Sem danificar, né, e tudo mais, deixa aqui pra mim nos comentários. Porque tô precisando dessa dica. E a Kali vem semestre, tá vendo? Arrasta o banco, ela não tá nem aí. Vou começar contando pra vocês que essas três primeiras gavetas, essa primeira linha aqui, são as que eu mais uso no meu dia a dia. Essas duas são de maquiagem. Essa daqui é de skincare. Essa de baixo é de cabelo. E a outra é meio que de tudo um pouco. Já vou mostrar tudo com calma pra vocês. Vamos começar agora pelas makes. Então, por essas duas aqui. Vou começar aqui com essa primeira gavetinha. E, bom, eu comprei esses organizadores, né, pra realmente conseguir deixar aí tudo o mais organizado possível a longo prazo. Porque eles realmente fazem com que eu sempre coloque as coisas no mesmo lugar, sabe? Então ajuda demais. Aqui nessa lateral, eu deixo alguns enfeites, assim, pra maquiagem mais de carnaval ou quando eu quero alguma coisa mais artística. Nesse primeiro organizador, eu deixo os produtinhos que eu passo ou como primer ou depois do primer. Aqui a gente tem o Beauty Mermaid da Bruna Tavares. Temos o Booster Gold, Booster Matte aqui da Biang. Temos também esse Crystal Tears aqui da Mari Maria Makeup. Esses são produtinhos que dão um pouquinho de glow, né, na make. Então quando eu quero uma pele glow, alguma coisa mais assim, eu recorro a eles. Aqui no cantinho direito ficam as minhas brumas. E esse sprayzinho aqui também, que eu deixo pra poder umedecer as esponjinhas. Que eu já vou mostrar pra vocês, tá na outra gaveta. E eu deixo ele meio assim, porque na verdade ele não cabe aqui. Já aqui eu tenho meu... Já aqui eu tenho meu organizador de primers. Aqui a gente tem o Hydra Primer da Bruna Tavares. O Prep & Prime da MAC. Eu uso também esse Studio Primer da Biang, que eu acho ele bem bom. Fixa bastante a minha make. E o Blur Mágico, que é pra ele que eu recorro quando a minha pele tá com muita, muita textura. E eu quero disfarçar um pouquinho na base. Nessa última parte, eu tenho três divisões de batões, tá? Vou tirar aqui o spray pra ficar um pouco mais fácil. Essa divisão aqui é dos batões vermelhos. Aqui eu tenho um da MAC, que é o Charlotte. Tem até uma teiazinha aqui, tá vendo? Eu amo muito esse batom da MAC. Porque, primeiro, que eu comprei ele pra uma situação super especial. Eu comprei ele pra poder ir numa entrevista de emprego da aviação. Né, pra quem não sabe. Eu sou formada como comissária de voo. E aí, eu fui na entrevista da Emirates com ele, pra poder voar internacional. Acabou não rolando, mas eu tenho uma grande recordação da minha infância mesmo. Justamente, com essa ideia da Charlotte ser uma aranha, né? Porque no meu filme preferido, que é Menino e o Porquinho, quando eu era criança, tinha uma aranha chamada Charlotte. Então, eu tenho uma ligação sentimental com esse batom muito forte. Sem contar que a cor dele é maravilhosa. Aqui, eu tenho esse contorno labial pra batom vermelho da Make B. Temos também alguns outros batons vermelhos da Bruna Tavares. Tem um de outras marcas, como a Candice Berenice, que é esse tom que eu acho perfeito. Aqui, eu tenho um vermelho mais escuro, né? Então, aqui, são só os tons mais vermelhos. Aqui, tem um Beauty Glotion que tá meio, assim, perdido na vida. Porque eu só tenho ele nessa proposta de produto. Então, eu deixei junto com os batons. Já nessa repartição aqui de batons, são batons um pouco mais rosados. Tá vendo? Tem um rosa mesmo. Mas a maior parte deles é mais rosada. Nesse tom, assim, de rosa queimado, que eu amo demais. Tenho também esse lápis labial aqui da Maybelline. Extreme Matte. Eu não costumo usar tanto ele, que não acho ele tão cremoso. Mas, enfim. Aqui temos algumas opções. Mari Maria também. Mas vários da Candice pra cá. Nessa outra divisão, a gente já tem os nudes e tons, assim, um pouquinho mais escuros pro marrom. Uns tons, assim, meio acastanhados. Isso é o que eu posso dizer. Que eu acho que fica super bem no meu tom de pele. Eu gosto bastante de explorar os tons nudes. E também marrons mais escuros, como esse daqui. Então, essa disposição separada me facilita muito. Porque se eu tô procurando alguma coisa mais neutra, eu com certeza vou já direto nessa subdivisão aqui. Quero uma coisa mais rosada, eu já direto venho aqui, sabe? Isso me lembra dos produtos que eu tenho. E facilita muito pra que eu diversifique na hora que eu tô me maquiando. Impressionante como a disposição das coisas facilita da gente lembrar. E também da gente conseguir usar aquilo que a gente tem. Porque muitas vezes a gente fica usando a mesma coisa. Muito porque a gente não encontra aquilo que a gente tem. Aqui no cantinho tem um diluidor de maquiagem. Porque como eu só tenho um, eu deixo ele meio de cantinho mesmo. E aqui um outro primer. Que é um primerzinho da Vult. Que eu ainda tô decidindo se eu vou continuar com ele ou se não, né? Porque na verdade eu não sou tão, tão fã dele. Depois que eu comprei todos esses. Então, quando eu ainda tô meio que avaliando o produto. Eu deixo ele meio de ladinho. Fico namorando ele. Uso ele um pouquinho mais. Ou então eu esqueço ele praticamente 100%. E aí eu dou. Agora vamos pra próxima gaveta. Que é essa daqui. Onde eu tenho outras divisórias. Eu tenho aqui umas maiores, tá vendo? E outras menorezinhas. Vamos começar por essa partezinha aqui. Aqui eu guardo basicamente os meus lápis de olho. Delineadores. Guardo também o lapizinho de sobrancelha. Esse daqui da Paiô. Que eu não largo por nada. Eu acho ele muito prático de usar. O meu Cat Eyes da Dylos. Que eu adoro. Eu acho ele bem pretão. Delineadores coloridos. Nesse caso eu tenho o branco aqui. Mas eu acabei de comprar outros. E vão vir pra essa outra divisória aqui. Eu tô realmente querendo investir mais nesse tipo de produto. Que é lápis colorido. E delineadores coloridos. Então em breve. Essa minha divisória vai tá assim um pouquinho mais cheia. Dois apontadores. Esse lápis aqui também que eu uso. Da Vult. Que é um lápis pra olhos mesmo. Então mais ou menos esse tipo de produtinho. Nessa outra divisória aqui do lado. Deixo o meu Lip Tint. Deixo o Cream Tint da Vizela também. Deixo o BT Jelly Gloss. Que eu tenho dois. Esse daqui que é mais imitando o Lip Tint. E um outro que é um pouco mais rosado. Deixo também o meu protetor labial da Niveas. Que é o Cereja Shine. Já contei pra vocês que eu uso ele demais, demais, demais. E também o meu Balmy Labial. Que eu uso toda noite. Que é esse daqui da Bepantol. Tá? É uma versão do Bepantol Derma. Só que ele já tá aí, ó. Todo descascado. Não dá nem pra ver direito. Mas ele é muito bom. Tem fator de proteção também. Mas eu não costumo usar ele muito de dia. De dia eu uso o Cereja Shine da Nivea. Deixa meu lábio muito, muito hidratado. E é uma forma de regenerar mesmo o meu lábio todas as noites. Então eu durmo com esse Bepantol. Aqui tem outros glosses. Tem o Cream Tint. Cream Tint é ótimo! Aqui eu tenho também o Gloss Bocão da Miss Lari. Tenho esse daqui. Que é um blush tint. Mas eu nunca uso ele como blush. Sinceramente, eu geralmente prefiro mesmo a textura em pó. Quando é blush, assim. Tá até meio sujinho, né? Acho que é por conta do calor. Ele derreteu completamente. Mas ele também pode ser usado como lip tint. Mas esses daqui já são, né? Aquelas texturas mais suaves. Mais hidratantes pra boca. É realmente o que eu uso mais no meu dia a dia. Muito mais do que os batões, né? Logo aqui acima nós temos os meus corretivos. Aqui eu tenho o Multicover. Esse daqui da Revlon. Que foi até o que eu usei hoje. Gostei bastante dele. Ele nesse tom mais amarelado. Dá uma corrigida boa na minha olheira. Tenho também dois aqui da Aquarela. Mas na verdade um deles eu acho que já acabou. Acho que foi até esse daqui pra separar. Tenho esse daqui da Vult. Que é um que eu usava demais antes de eu conhecer o meu queridíssimo da Vizela. Então aqui também, né? Obviamente tem o da Vizela. Que é o cortico vegano deles. Eu adoro. Esse é com certeza o que eu mais uso junto com o da Revlon. Esses dois são os meus favoritos. Tem também essa base barra corretivo da Mari Maria Makeup. Só que na verdade, gente. Eu não uso muito esse daqui como base. E nem muito menos como corretivo. Porque eu acho que desidrata muito. Craquela demais. Então pra mim não dá. Eu prefiro outros produtos. E aí eu acabo usando o mesmo como primer. Logo aqui ao lado dos corretivos. Eu tenho os pós e os contornos. Que eu mais uso no dia a dia. E esse pincelzinho aqui. Que é o meu pincel preferido de aplicar contorno no nariz. Porque ele já cria ali a linha certinho, né? Então não tem muito risco de fazer o contorno errado. Sem contar que ele é pequenininho. Cabe bem, né? Nesse sério. Eu adoro ele. Ele veio do meu blush da Benefit. Eu já vou mostrar pra vocês qual é. Aqui eu guardo esse trio aqui de contorno da Mahave. Esse mais claro. Geralmente eu uso pra poder iluminar a sobrancelha, né? Aquela partezinha mais abaixo da sobrancelha. Uso também esses outros dois tons aqui de contorno da Mahave. Pra contorno. Olha só. Deixei aqui também os pós que eu gosto mais de usar. Que é esse Fix HD Powder aqui da Visela. Eu achei ele um bom pó. Só que eu achei que ele deu uma acumulada um pouquinho abaixo dos olhos. Abaixo dos olhos eu ainda prefiro esse daqui. Que é um da Tracta Translúcido. Ele já tá até acabando. Eu sou viciada nesse pó. Mas ele já é compacto, né? Não é solto igual o da Visela. Eu gosto muito dele. Eu aplico ele com as esponjinhas que a gente já vai chegar lá. E aqui por último eu tenho esse pó facial da Ruby Rose que eu comprei num tom acima. E que eu gosto bastante de aplicar ele como sombra, tá? Então se eu tô procurando aqui uma sombra marrom pra poder usar numa make. E eu quero um acesso rápido. E não preciso pegar lá nas paletas. Eu já tenho essa daqui. E eu gosto muito dele como sombra. Que eu acho que é um tom quentinho assim. Acho que fica bonito. E aqui eu tenho a minha repartição de esponjinhas. Eu tenho esponjas maiores. Tenho esponjas menorezinhas também. Essas daqui eu gosto de usar pra poder aplicar pó, tá? Essas menorezinhas que eu comprei em loja de departamento. Aí eu tenho duas da Mari Saad. Tenho essa daqui da Nina Secrets. E essas de departamento. Chegamos aqui no setor das bases. Que é onde geralmente a gente mais gosta de ver, né? Bom, eu tenho essa base aqui da MAC. Só que atualmente ela tá um pouquinho escura pro meu tom. Então eu acabo não usando muito ela. Mas eu tenho também essas outras que eu uso bastante. Acho que o mais uso, eu acho que são... A da Nina Secrets, a da Bruna Tavares. E o BB Cream da Vizela. Que, né, não é uma base, mas tem também uma boa cobertura. Aí tenho essa da Revlon. Tenho a da Boca Rosa. A Second Skin da Biang. Que eu tenho uma certa dificuldade de usar ela. Essa daqui também tenho dificuldade de usar. Que é a Tio, da Catherine Hill. E aqui eu ainda tenho a da Pausa pra Feminice, gente. Antes da Bruna Tavares lançar a BT Skin, né? Que agora é essa maravilha aqui. Acho que o mais uso, que são essas três aqui. Eu gosto de deixar mais à mostra, né? Justamente porque são mais hidratantes. E agora no verão, eu acho que quando elas saem... Elas não saem muito feio, entendeu? Elas saem tranquilo. Nessa próxima divisória, nós temos os blushes e iluminadores, tá? Aqui nós temos três blushes da Blush Me. Que é o First Love, Sun Kissed e Hot Pink. Todos três da Mariana Saad. Esses também são blushes. Esse daqui é o da Benefit. É daquele pincelzinho que eu uso pra contorno. Que eu mostrei agora há pouco pra vocês. Essa versão mini. Eu acho esse blush, que é o California, super bonito. Eu gosto bastante dele. Mas geralmente eu prefiro usar esse outro aqui ao invés dele. Eu gosto mais quando é só pra botar na bolsa e retocar. Mas eu uso mais esse daqui da Bruna Tavares, que é o Hibisco. E tenho também esse Mineralize aqui da MAC, que já tá nas últimas das últimas. Mas de vez em quando eu ainda uso. Bom, agora vamos pros iluminadores. Esse daqui foi o primeiro iluminador que eu comprei. Ele é o Douro, da Candice Berenice. E hoje em dia eu não uso mais como iluminador, porque eu acho que não fica muito bem pro meu tom de pele, né? Antigamente eu achava que funcionava, mas na verdade fica muito escuro. Esse daqui eu acho que fica melhor pra pele preta, né? Corrijam-me se eu estiver enganada, meninas, aqui nos comentários. Mas ele tem uma cor bem bonita, só não dá pra mim como iluminador. Então eu uso ele pra cantinho interno dos olhos, que dá uma acendida bem, fica bem duradão. Eu adoro. E aqui eu tenho dois iluminadores, que são os que eu mais tô usando agora. Com certeza já viram esse Rose Gold aqui no canal. Porque eu uso ele demais. Eu acho que ele tem umas partículas super delicadas. Embora ele seja pó solto, ele tem partículas muito bonitas. E tem também o Just Glow, porque eu acho que simplesmente a Mariana Saad arrasa nos iluminadores. Aqui nesse cantinho eu deixo algumas sombras líquidas. Aqui eu tenho alguns beta velvets, uns mais coloridos, outros um pouquinho mais neutros. E outras sombras líquidas também. E aqui eu já tenho outras sombras mais em pasta e glitters, tá? Também pra esse tipo de maquiagem mais artística. E as sombras em pasta que eu tenho são essa daqui da Mari Maria. E essa outra da Colos, que eu acho muito linda. Ótimo custo-benefício. Super tranquila de usar em makes pra casamento, assim. Porque dá um brilho maravilhoso. E nessa última parte a gente tem os rímeis. Meu rímel favorito do momento, com certeza, é esse daqui da quem disse Berenice. Que é o Big Bang. Eu conheci esse rímel recentemente. E ele me surpreendeu muito, porque ele dá muito volume, gente. Muito volume. Eu fico com um cílio imenso, assim, em segundos. Sem contar que a embalagem dele também é maravilhosa. Nesse douradão aí com preto. Eu acho super, super linda mesmo. E bem moderno também, né? Essa embalagem. Tem também o Big Lash aqui da Bruna Tavares. Algumas outras da Ruby Rose, que é o Extreme Volume Lash. E é a Trópico, que muita gente já conhece. Tem também essa Volume Disturbia aqui da Givenchy, que eu acho maravilhosa. Dá, assim, um volume surreal. Perfeita essa máscara. Eu tenho nessa versão mini. Aqui mais uma outra da Ruby Rose, que é a Lash Formation. E essas duas outras da Maybelline. Essa daqui eu não abro mão, porque realmente ela é a prova d'água. E as outras que não são, eu acabo complementando com essa daqui por último. E aqui nesse cantinho que sobrou, não cabia outra divisão. Então eu deixei, assim, o cantinho das coisas que eu não tô usando tanto. Que eu ainda vou ver o que eu vou fazer, né? Aqui eu tenho um Curvex. Eu não sei porquê, mas eu não tenho muito o hábito de usar Curvex. Esse daqui é um da Macrylan, que eu comprei na Maquiadoro, né? Tem um primer aqui da Visela. Tem também esse corretivo, que eu comprei pra poder fazer contorno. Só que ele não ficou bom. Eu não gostei, assim, desse tom, porque eu achei muito quente. Eu acho que ele é realmente melhor pra fazer correção mesmo de olheiras, sabe? Não achei que funcionou bem como contorno. Tem também esse outro corretivo aqui da Mac, que eu comprei num tom errado. E tá aqui encostado. Tem alguns outros produtinhos que eu acabo não usando muito, tá? Gente, esse vídeo já tá ficando muito, muito longo. Então eu vou dividir ele em duas partes, tá? Mas eu só vou fazer a parte 2 se vocês deixarem muito aqui nos comentários. Malô, faz a parte 2. Que aí eu gravo pra vocês, com certeza, em breve, tá bom? Em um dos próximos vídeos que virão aí pelo canal. Contando aí pra vocês o que que tem nessas últimas três gavetinhas, que tem muita coisa de skin care. De cabelo, de máscara pra pele, várias coisas de como eu cuido, né, dos meus pés. Sabe, esses últimos cuidados, assim, de pele corporal mesmo. E de cabelo, tá bom? Então deixa aqui pra mim nos comentários, se você quer essa parte 2, que eu venho aqui e gravo pra vocês. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrita. E ativa o sininho, né, amiga? Assim você não vai perder aí as próximas novidades. Comenta aqui embaixo também, malô, que era a parte 2, que eu gravo pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho